Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar pra você aquele assunto que você quer ouvir, aquele assunto que eu sempre falei aqui pra vocês também, que é como que você vai se tornar um homem bom de lábia. Então pega papel e caneta, anota a dica de hoje. O meu nome é Raiz Cardoso, eu sou coto especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal. E eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores. E pra você conquistar uma mulher, pra você ser um grande sedutor, você precisa ser bom de lábia. Já falei isso aqui pra vocês, porém nunca tinha trazido um vídeo específico te ensinando passo a passo aí pra você se tornar este homem bom de lábia. Lembrando, gente, que o bom de lábia é o bom conversador, é o homem que fala o que a mulher quer ouvir, né? Que tem que ter a manha, porém não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa que é impossível, que qualquer um consegue fazer, tá? Mas antes de continuar, se você acabou de chegar, seja bem-vindo, já se inscreva aqui no canal, ativa as notificações, aqui tem vídeo novo todos os dias. E também segue a gente lá no Instagram. Se você precisa de ajuda, escreve aqui embaixo, Raíssa me ajuda que eu tô à disposição, vou entrar em contato com você, tá? Então, bora falar aqui, primeiro passo. Gente, você precisa saber que, tá? Uma dica muito importante. A mulher, esse aqui eu já até contei pra vocês, ele nem é tão segredo assim. As mulheres adoram falar, tá? Então, você tem que aproveitar isso pra você tirar o máximo de informação que você precisa pra saber, conhecer ela e etc. Essa hora de você começar uma conversa com ela, abordar ela e tudo mais, é a hora que você vai falar sobre ela, não sobre você, tá? Você vem depois, até porque a gente quer gerar um pouquinho de curiosidade. A gente quer que essa mulher tenha curiosidade pra conhecer você, que ela faça as perguntas certas, né? Mas, antes disso, é você que tem que saber puxar esse assunto e dê prioridade ao que ela gosta de falar, né? Então, é assim, aqui vai ser a hora que você vai perguntar como que ela tá, como foi o dia dela, o que que ela fez de bom, qualquer coisa referente a ela. Então, assim, gente, é aqui que você vai perguntar o que que ela fez de bom, como que foi o dia dela, como foi o trabalho, né? Como que passou ali a semana. Então, é a hora que você vai iniciar um assunto com ela perguntando sobre ela, né? E aí, o que que ela gosta de falar e aí, o que que ela geralmente fala pra você neste momento. E, como eu falo sempre pra vocês, um bom dilab, é um bom conversador, ele é um bom ouvinte. Então, muitas vezes, vai ser muito melhor você ficar calado e só ouvir do que você ficar falando, 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 não falar nada demais, né? Ou falar demais, vamos dizer assim. Acabar falando, como eu falei pra vocês, quem fala demais é bom dia cavalo, né? E aí, o que poderia funcionar? Você colocar tudo a perder, porque você falou, falou, aí começa a falar dos defeitos, começa a falar ali, é, dos seus medos, das suas imperfeições, e aí vai virar uma conversa que era pra ser legal e vai acabar dando tudo errado. Então, deixa a mulher falar sobre ela, tá? Então, pra você fazer ela falar sobre ela, você tem que fazer as perguntas certas, saber puxar assunto, perguntar ali como é que foi o dia e tal. E aí, vem o segundo passo, que é falar sobre coisas que é interessante pra ela, tá? Ah, mas quando que eu vou entrar nessa conversa? Depois, tá? Depois, quando você já tirar o máximo de informações que você puder dela, e aí você vai gerar curiosidade, e aí ela vai perguntar sobre você, e vai ser a hora que você vai falar, tá? O que que é do interesse dela? A gente pode falar sobre hobby, a gente pode falar sobre filme, série, música, cachorro, restaurante, comida preferida, relação ao que é interessante pra ela, o que que chama a atenção dela, né? O que que ela faz no dia a dia e tudo mais. Fazer é o bonde lábio, você precisa entender, que ele sabe falar, né? Que ele sabe fazer as perguntas certas pra obter as respostas certas. E melhor ainda, o bonde lábio, ele fala pra mulher o que ela quer ouvir. Então, de acordo com que informação que você vai recebendo dela, você vai saber o que falar, você vai saber como agir. E aí que você vai ganhar ela, tá? E aí vem o terceiro passo, gente. Bom humor. O bonde lábio tem que ter um bom humor com ele, né? Sem ser forçado, tem que ser espontâneo, tem que ser tranquilo, tem que fazer rir, tem que ser divertido. A conversa com o cara que é bonde lábio, com o cara que ele é sedutor, que ele sabe levar ali a conversa com a mulher, é uma conversa divertida, é uma conversa tranquila, uma conversa que, sabe, que não tem palavra, gente. A conversa é espontânea. Ela vai sendo guiada muito tranquilamente. E vai ser bom tanto pra mulher quanto pro homem, entendeu? Então vai ser assim, ótima a conversa. Se você souber o que falar, como falar, e ainda ser um cara bem-humorado, né? Fazer uma piada ou falar alguma coisa que ela fez, rir de algo que ela fez ali junto com algo que você vai dizer. Gente, funciona, tá? Eu já falei pra vocês que o cara bem-humorado, ele ganha o céu, né? Pois é. Então fiquem aí a dica. O quarto passo, gente, seja um cara que é gesticulado, sabe? Às vezes a gente tem um pouco de fala difícil, vocês podem perceber que às vezes você vai assistir um vídeo em outro canal e a pessoa vai falar, 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 falar e você não vai entender nada. E aí às vezes você vai vir assistir um vídeo aqui e a maneira com que eu falo, a maneira com que eu gesticulo, a maneira com que eu tô ali colocando as coisas na cabeça de vocês, esse é um vídeo muito mais interativo e interessante pra você. Você pode fazer a mesma coisa com essa pessoa. gesticular, explicar bem, falar bem, dicção boa, né? Que é muito difícil às vezes. E aí aproveitar isso pra usar a sua linguagem corporal, o toque, né? Pra você ter ali, criar mais conexão com ela. Deixar essa mulher mais à vontade com você e vice-versa. Você também pode ficar mais à vontade com ela, tá? Essa dica também é muito interessante. E o quinto passo e o último, tá? Pra você se tornar aí um cara bom de lábia, é você saber também como encerrar uma conversa da maneira correta e a hora que você tem que encerrar. Porque às vezes você tá ali conversando e tal, tal, tal. Às vezes por mensagem, aí chega uma hora que parece que vai ficar meio mudo, vai ter muito assunto, não sei o que, você fala, beleza. Então, amanhã a gente conversa, amanhã é outro dia, eu tô cansado, sabe? Depois a gente vê aí, que dia que a gente vai se ver de novo. Ah, Raíssa, mas eu tô pessoalmente, não sei como é que, ficou meio sem assunto, o que que eu faço? Levanta, fala que vai no banheiro, pensa, né? Por que que ficou sem assunto? O que que você vai perguntar pra ela? Vê se não foi alguma coisa que você falou que meio que ficou sem assunto. Ó, deu a hora de ir pra casa, vamos, não sei o que. Tem que saber a hora de encerrar e você também precisa saber a hora de iniciar uma conversa com ela, né? Às vezes a pessoa tá trabalhando, já falei isso aqui pra vocês. Às vezes a pessoa tá ocupada, às vezes tá fazendo atendimento, às vezes, sei lá, é uma vida que é muito corrida. E se você ficar falando todo dia, mandando mensagem toda hora, ligando toda hora, você pode acabar se tornando inconveniente. então, deixa passar o dia, se calhar, no máximo, manda um ótimo dia pra você. E aí, à noite, olá, como é que você tá? O que você fez de bom? Como foi seu dia? Recomece tudo isso daí que eu acabei de ensinar pra vocês, tá? Então, é isso. Eu espero que deu pra entender. Eu espero também que você tenha gostado, tá? Se você gostou, deixa joia, compartilha, pede pro pessoal se inscrever aqui no canal, inscreve a gente também no Instagram, não se esquece, tá? E uma dica, se você precisa de ajuda, escreve Raíssa e me ajuda aqui embaixo que eu vou te ajudar, tá? Então, é isso. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês.